Então conciliar a academia com o mercado é algo que me ajuda a ser uma profissional mais completa no mercado e trazer para a academia o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então eu acho que é uma parceria muito interessante de ser feita, apesar de que é um desafio sempre conciliar as duas atividades. Eu sou a Tatiana Escovedo, eu tenho 40 anos, eu moro no Rio de Janeiro e eu atualmente trabalho como gerente geral de transformação digital na Petrobras. Já estou na Petrobras há 16 anos e no departamento de informática eu fiz a graduação e o mestrado em engenharia de software e o meu doutorado também fiz aqui na PUC-Rio. E depois que eu concluí o doutorado eu tive a oportunidade de ser professora orista do quadro do departamento de informática durante alguns anos e hoje em dia, dada a minha posição na Petrobras, eu não consigo mais exercer essa atividade eu atuo na parte de pós-graduação lá do Censo, que é no período noturno. Eu coordeno o curso de Ciência de Dados e Analytics e também ministro aulas nesse curso e já ministrei em outros cursos já mais antigos que já terminaram. E essa experiência de estar no mercado e ao mesmo tempo nunca ter saído da PUC, estar sempre trabalhando aqui na PUC ao longo desses anos de alguma forma, também é algo que eu gosto muito. Então conciliar a academia com o mercado é algo que me ajuda a ser uma profissional mais completa no mercado e trazer para a academia o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então eu acho que é uma parceria muito interessante de ser feita, apesar de que é um desafio sempre conciliar as duas atividades. Para mim, o Departamento de Informática foi um capítulo muito importante na minha vida. Eu tenho mais tempo de vida dentro da PUC do que fora da PUC, porque depois que eu terminei a minha formação acadêmica, eu segui contribuindo com pesquisas. Atualmente eu contribuo com o Laboratório Exacta em pesquisas na área de Engenharia de Software e de Ciência de Dados, mais especificamente em Engenharia de Software para a Ciência de Dados. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer professores que foram inspiração para a minha carreira, alguns se tornaram grandes amigos e também os amigos que eu fiz aqui durante a minha formação. O Departamento também me abriu portas para publicar livros, então com os conhecimentos adquiridos aqui eu publiquei alguns livros na área de computação, mais especificamente na parte de Ciência de Dados e Engenharia de Software. E foi muito importante para a minha formação acadêmica, também para a minha formação pessoal. A graduação no Departamento de Informática, ela me deu muita base que foi necessária para construir a minha carreira profissional, porque o curso, além de ser referência no mercado, todo mundo conhece a PUC-Rio e o Departamento de Informática, então isso abre muitas portas para os alunos. A sólida bagagem acadêmica, teórica e prática também que o Departamento de Informática proporciona aos seus alunos, prepara qualquer um para uma carreira de sucesso, desde que se dedique aos estudos, claro. E comigo não foi diferente, então desde o início da graduação eu sempre fui boa aluna, então procurei aproveitar ao máximo a oportunidade de estar cursando a graduação aqui no DI. Os professores que são referências em suas áreas trazem muita experiência e estão sempre dispostos a ajudar os alunos, a inspirar os alunos e apresentar novidades das suas áreas de atuação para os alunos. Então isso acaba que possibilita que o aluno tenha contato com várias áreas e escolha aquela que, ou aquelas, que ele se identifique mais para continuar a sua formação e trilhar a sua jornada profissional. O Departamento de Informática, ele é tanto reconhecido academicamente, a gente tem o conceito máximo da CAPES, que é a nota 7, avaliação acadêmica dos cursos de pós-graduação, desde que essa avaliação foi iniciada, então isso dá também um protagonismo do Departamento de Informática para a área de computação internacionalmente, tanto no mercado de trabalho. Então, em geral, os alunos do Departamento de Informática, eles conseguem ter muito sucesso nos caminhos profissionais que eles escolherem. Então, acredito que isso indica que o Departamento de Informática dá uma sólida bagagem acadêmica, uma sólida bagagem de formação, e alunos que vieram do Departamento de Informática, em geral, são bem-sucedidos, então acredito que é um passaporte de sucesso para a carreira profissional. A minha relação com os professores do Departamento sempre foi muito boa, então, além das aulas serem muito proveitosas, todos preocupados com a didática e os alunos estarem absorvendo aquele conteúdo, e conteúdos relevantes para a formação, eles sempre estavam dispostos a conversar com os alunos, a apresentar suas áreas de atuação, claro, tirar as dúvidas das suas disciplinas, então alguns deles se tornaram amigos, então foi muito bacana isso também, e foi um diferencial na formação, fazendo com que o processo, que às vezes é duro, da formação acadêmica fosse um pouco mais leve. Os desafios que a gente encontra no mercado de trabalho, independente da área de atuação, sempre são grandes, e sendo mulher em uma área de tecnologia, onde a gente ainda é minoria, apesar desse cenário estar mudando ao longo dos últimos anos, é um desafio que não pode ser ignorado. Então, sempre me chamou a atenção que durante a graduação e depois no mestrado e no doutorado, eu tive aulas com professoras, referências, algumas inclusive premiadas, reconhecidas, como a professora Clarice Sequenius de Souza, que é uma mulher que sempre foi uma inspiração para mim na computação, além de outras, como a professora Simone Barbosa, Então, sempre ter aula com mulheres sempre era algo que me inspirava e me mostrava que eu podia estar ali algum dia. Então, isso foi algo muito importante para mim, sendo mulher na área de computação. Além disso, algo que eu acho que fez muita diferença para mim foi que logo no início da graduação, eu fiz um grupo de amigos que somos amigos até hoje. Então, 20 anos depois, praticamente, nós ainda nos encontramos, participamos da vida uns dos outros, e durante o processo de formação acadêmica, a gente buscava fazer as matérias juntos, então, um ajudando o outro, um tendo mais facilidade no assunto, o outro em outro, então, a gente se ajudava a fazer os trabalhos juntos, estudava junto para as provas. E essa comunidade de amigos, além de ser bom para o indivíduo pela parte social em si, porque nem tudo na vida é estudo e trabalho, é muito bom para que a gente se ajude nos momentos difíceis. Então, esse círculo de amizade também fez toda a diferença. A PUC tem uma tradição muito forte, o Departamento de Informática, os cursos do Departamento de Informática, na parte de Engenharia de Software, mais especificamente na área de Programação. Então, no meu primeiro emprego fora da PUC, eu fui contratada para ser desenvolvedora Java. Então, a sólida formação nessa área, eu lembro que eu tive que fazer uma prova, passar por entrevistas, sem dúvida me preparou muito para esse primeiro desafio. Então, eu posso destacar a parte de Programação, a parte de Banco de Dados, que é também, de certa forma, relacionada com a área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que hoje está muito em voga e hoje é muito valorizada. Então, eu destacaria essas duas áreas, que são as áreas também que mais me interessam, e foi onde eu optei por seguir me especializando. Mas a PUC também é referência em vários outros tópicos de pesquisa e de ensino, como interação humano-computador, computação gráfica, etc. Mas, para mim, Engenharia de Software e Banco de Dados foram dois grandes destaques que me ajudaram a conseguir muitas oportunidades. Os cursos do DI não são cursos fáceis, eles são cursos que demandam dedicação, mas o aluno sendo dedicado e seguindo as orientações dos professores é totalmente possível de obter um bom desempenho acadêmico. E eu acredito que essa busca pela excelência, que os professores sempre estão preocupados nas suas aulas, ajudam que o aluno fique mais preparado, dado que ele é exigido durante a graduação de forma saudável, não é exagerado, mas é de acordo com a excelência acadêmica que o departamento espera dos seus ex-alunos. Então, o aluno sai mais preparado para os desafios do dia a dia. Então, isso eu acho que é bem importante no mercado que a gente tem hoje muito competitivo e muito dinâmico. Então, sem dúvida, a gente sai preparado para lidar com as adversidades que o mercado traz. Dentre as qualidades não técnicas, que a gente chama de soft skills, que são valorizadas atualmente nas grandes empresas, nas empresas em geral, eu posso destacar duas, que eu acredito que a minha formação no departamento também foi fundamental para desenvolver. Uma delas é o trabalho em equipe, então a colaboração. Então, a gente fez muitos trabalhos em grupo durante a graduação, o mestrado e doutorado também. Isso ajuda com que pessoas, às vezes, com pontos de vista diferentes precisem discutir e chegar a acordos para apresentar um trabalho único, que é o que acontece em uma equipe de trabalho real. Então, você ter essas oportunidades ao longo da formação, eu acredito que ajude muito nisso. Ao mesmo tempo, você é forçado a aprender a lidar com o diferente, você entende que o trabalho do grupo, em geral, é melhor do que o trabalho individual. Então, fica mais chico do que se você fizesse sozinho. Isso é fundamental para os dias de hoje. Trabalho em equipe, ninguém trabalha sozinho. E muitos, inclusive, em áreas multidisciplinares. Então, como os cursos contêm disciplinas de outros departamentos, você tem a oportunidade também de conhecer professores, alunos de outros departamentos e isso enriquece o seu repertório não só de conhecimentos técnicos, mas de formas diferentes de se resolver o mesmo problema. Então, isso é muito interessante. E a segunda habilidade que eu poderia destacar, que é conhecida muito pelo termo em inglês lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, é você ter a capacidade de aprender coisas novas, desaprender aquelas que não são mais necessárias para aquele contexto e sempre estar estudando. Então, a gente, durante as disciplinas, sempre vê, claro, a base teórica que está por trás daquilo, já que vem há muitos anos, mas sempre as novidades, o que tem de mais moderno. Então, isso também ajuda a gente a entender que nessa área de tecnologia, a gente tem que estar estudando o tempo todo. Muda, às vezes, em meses, uma novidade tecnológica que faz com que a gente precise parar e estudar. Então, eu acredito que a gente também é estimulado nesse sentido pelo aprendizado contínuo, que é muito importante para um profissional da área de tecnologia. Na PUC, e especificamente no departamento de informática, o aluno tem muitas oportunidades enquanto ele é aluno e também depois que ele já se gradua. Então, existem vários laboratórios temáticos onde o aluno tem a oportunidade de estagiar, fazer a sua iniciação científica. E eu tive a oportunidade de participar como estagiária da incubadora de empresas do Instituto Gênesis, que também me fez conhecer muitas pessoas de outros departamentos, de outras áreas de atuação, pessoas já formadas e também alunos. Isso também é bem bacana para contribuir com a formação. e tive a oportunidade de trabalhar no Laboratório de Engenharia de Software, o LES, onde também um grupo grande, na época, trabalhava lá. Então, estar sempre em contato com outras pesquisas, outros alunos, dentro da sua grande área de atuação, porém com temas diversificados, faz com que você tanto aprenda coisas novas, quanto conheça pessoas que, no futuro, podem te abrir portas, podem ser colegas de trabalho, podem ser recrutadores em empresas. Então, a gente brinca que o mundo de tecnologia é um ovo. A gente está sempre se encontrando por aí. Então, algumas dessas pessoas que eu trabalhei há 20 anos atrás são meus colegas na Petrobras hoje, alguns por coincidência, outros não. Então, é muito bacana você fazer esse networking tanto com alunos quanto com professores, tanto com colegas de estágio, colegas de trabalho, e você encontrar essas pessoas mais à frente em outras situações. Então, além de te preparar para trabalhar com mais pessoas, o que é necessário, também te abre portas, porque você eventualmente conhece um, conhece outro, tem uma boa referência, alguém tem uma boa referência de você, e isso pode te abrir boas portas no futuro. Quando eu decidi prestar vestibular, na minha época, a gente ainda fazia vestibular, para o ensino superior, a PUC, ela sempre foi o meu objetivo, tanto porque a localização, eu acredito que é privilegiada, o campus da PUC é maravilhoso, então, a gente estar aqui dentro, a gente se sente, às vezes, numa floresta, fazendo um passeio pela natureza, e isso sempre me atraiu, às vezes, que eu tinha vindo aqui antes de entrar na graduação, tanto pela excelência reconhecida do seu curso, nacional e internacionalmente, tanto na academia, quanto na indústria. Então, a PUC sempre foi a minha primeira opção. E, então, quando eu tive a oportunidade de vir estudar aqui, não pensei duas vezes, e vim fazer a graduação aqui. Depois, naturalmente, eu segui fazendo mestrado e doutorado aqui mesmo, foi natural esse caminho, eu já estava no lugar de excelência, então, decidi seguir por aqui, e conhecer também professores, me fez com que me estimulasse a seguir por aqui também. O departamento de informática, além disso, tem professores que são muito reconhecidos, então, além das professoras que eu já citei, temos, por exemplo, o professor emérito, o professor Carlos Lucena, que foi meu orientador de mestrado, que também é muito conhecido, e você saber que você vai ter aulas com pessoas tão conhecidas nesse meio, faz também com que a gente tenha vontade de vir e aprender com essas lendas da computação. Então, sem dúvidas, isso é algo que atrai um aluno para o departamento de informática. Além disso, a gente saber que projetos tão significativos para a sociedade, como o primeiro computador brasileiro, que teve parte dele sendo construído aqui na PUC-Rio, é algo que inspira demais. Então, isso, sem dúvida, faz com que a gente tenha vontade de vir e continuar por aqui. Bom, para os jovens que estão ingressando no departamento agora, eu diria para aproveitar ao máximo todas as experiências que o departamento oferece, tanto na diversidade das disciplinas, então, experimentem disciplinas, experimentem áreas de atuação diferentes, mesmo que você não tenha certeza ainda qual você tem interesse, experimente para saber, nem que seja para saber que você não gosta daquela área. Isso vale muito, te dá uma base geral muito importante. Aproveite as oportunidades também de pesquisa, também de estágio, que o departamento de informática e a PUC como um todo oferece. É bem cômodo você estagiar aqui dentro, você minimiza deslocamento, então, acaba que a sua vida fica mais fácil de ser conciliado, isso é bem interessante. Aproveite as amizades, aproveite as pessoas, tanto dos professores, quanto dos alunos, dos funcionários, que são pessoas que, sem dúvidas, vão fazer a diferença aí na sua trajetória. E dedique-se, dedique-se ao máximo, porque o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, faça de tudo para que você aproveite ao máximo também o conteúdo que está sendo ministrado, que também vai fazer diferença no seu futuro.